É nóis continuando daqui de onde a gente parou. Salvando? E bora? Já, já vou chegar metendo... Sinistro. Tomar. Essa é a habilidade de desorientação. Eu vou usar a esfera nesse aqui, já. Já elimina aquele ele lá. Ai. Porque ele tem um life shieldzinho, né mano? É, que tem uma fogueira também, pô. Vixe, ela não tem mana, velho. Ai. Beleza, é que já acaba com a graça de todo mundo, né? 115. Poucas ideias, fio. Ó, duas fogueirinhas, hein? Dá pra descansar nessa fogueirinha? Não dá. Fala. Agradeço por terem se livrado dos espíritos maligas. Está menos frio agora. Vocês vão ao jardim pra enfrentar o horror botânico? Espero que saibam o que estão fazendo. Acho que sei, cara. Acho que eu vou saber. Mas eu vou lá e vou me curar antes, né? Também não sou bobão. Com a parte toda zerada. Dá pra ir. Essa cadeira está bem gelada. Ixi. Tinha alguma coisa do vaso do jardim, hein? Ah. Ué. Aqui. Arco-íris. Que eu não sei pra que que serve ainda, mano. Já tá no episódio 30, já, já. Já não sabe o que que serve, velho. O jogo é longo, velho, gente. O jogo é longo. Labirintinho, né? Não podia faltar, né? Um labirintinho, né? Beleza. Aqui tá bloqueado. O jogo é longo, velho. Só coletando os recursos aqui, velho. Já tomou já. Tchau, tchau. E aí brincou em aí brincou em aí quis brincar demais não achou não ó tem umas frutas ali Vou liberar essas frutas aqui legal não sei se liberou se não estava achando que não tava liberado e aí e aí E aí Rajada tóxica, né, mano? Tomou bastante dano, hein? Eu também. Sim. Na era, uff! Dificinho, dificinho, mas foi, tipo... Deu pra ir, deu pra ir, pô, deu pra ir. Ó, abriu lá, hein, abriu lá, hein. Mas aqui não abriu, ó. No meio tem aquele... Scythe. E continuando pro... Ah, vai calhar, né? Próximo episódio também. É demais, né? Sete minutos de episódio, pô. O que é isso? Bora lá, vai. Jesus, calma. Calma aí, é muita coisa. Calma aí, é muita coisa. Calma aí, Senhor. Wow. Calma aí, cara. Tchau. Eu não consigo impedir aquilo ali para atacar. Fazer o seguinte então... O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso aí. Ok. O que é isso? É isso aí. 64 e death, né? Ai, meu Deus! Vai nessa aqui. Eu não tenho... Vai ser na face do meio. 1, 2, 3, vai! Ai, não matou tudo. Ah, matou, matou da esquerda ali. Ui. Ela mata. Beleza. Beleza. Vou trocar, vou usar nutrição no... Beleza. Beleza. Tá, deu certo. Bora. Esse aqui é forte quando tá sozinho, mano. Dá batalha de santidão. É forte. Ele está batalha de santidão. É forte. 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 Já era! Já era nada, o bicho está vivo! Reviveu as patas dele Lascou-se As prioritárias é ali no fundo Elas são prioridades Caralho, vai tudo atacar daqui a um Vai restaurar o PV dela Mesmo assim E aí E aí E aí E aí Com波ض Com波ض Beleza, vamos embora Beleza Caraca, foi nele ainda Mesmo assim, véi Vocês são chatos pra cacete Calma, dá pra fazer assim Dá pra fazer nada, não tem habilidade Fiz de uma forma burra, na real Ah, mas eu já vou eliminar duas aqui, vai Eu podia ter... Ah, meu Deus Quase... Deu ruim Deu ruim Deu ruim porque eu joguei de forma burra, véi Não acredito, mano Ah, que merda Eu joguei de forma burra Era pra mim ter matado a doida da esquerda Joguei de forma muito burra Vamo lá, vamo lá É que tô me arrumando na cadeia, né Não compra em cadeira da PC top É muito ruim Já peguei a manha desse boss aqui já, hein Já peguei a manha desse cara aqui já, hein Mas eu doua Eu amo E a manha do trabalho Tudo kou E a manha da cabeça O segundo Também Os Desculpa Deem Bem Beleza. Ah, é real que eu não sei, hein. Peraí, acho que dá pra fazer assim. Bora, vai. Tem que acertar as rajadas toxicas, mano. É, foi quase. Deu quase tudo certo, né. Acho que agora vai, hein. Beleza. Mano, ele morreu. Como é que aquela ali tá? 40, mano. Usei o que ataca? Beleza. Ufa. Tá, consegui me livrar, beleza. Tem que ser todo numa tática aqui, velho. Beleza. Não, não, não. Tem que ser essas aqui, hein. 112, beleza. Agora, mas vai nisso aqui, ó. Mano, damos 112, vai. 167, mano. Dei mais de 300 dano nele, velho. 300 não, mas... Dei muito dano nele. Ai, tá, peraí. Ai, tá, peraí. 38, tá. É, mas... Não tem nenhum arangue pra conseguir, tipo... Tem algum combo em área? Ah, isso aqui vai, hein? Nossa, que combo bonito, hein, cara? Que combo belo. Esse é o que dá, velho. Tudo ou nada, vai. Não foi, velho. Caramba, velho. Vai curar tudo de novo. Porque agora eu tô no sal. Ah, não. Necessariamente eu esteja no sal, né? Ah, não. Eu eliminando um já tá ótimo. Eliminei um, eliminei um. Já não tô tão... Beleza. 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 Restaurar a mana. Ótimo. E agora, mano? Agora... É como sempre o ultimato. Vai. Ai. Bola... Pouco. Aera. Uf. Difícil. Difícil, hein, mano? 2K XP. Quase que eu upo. Beleza. Conseguimos. A residência é toda sua. Boa sorte. Valeu aí, ô. Fiota. Partitura 2. Partitura 2. Eu vou ver isso no próximo episódio, gente. Deixa o like, se inscreve e é nóis.